Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo é de vídeo muito, muito, muito legal porque é o seguinte Eu vou filmar a minha noite com a Maria Alice Porque eu ainda não fiz, eu fiz a primeira noite dela em casa Mas depois disso muita coisa mudou, gente Depois disso, a rotina dela, ela decide as horas que ela dorme, as horas que ela acorda Então tá assim, tá um pouco difícil, eu não vou negar E outra, ela tá dando cólica agora Por exemplo, agora ela tá... Ô minha vida, ô vidinha de mãe Ô meu amor É, a Maria está tendo cólica, então tá acabando que tipo, a noite ela tá um pouco chatinha pra dormir E é isso, hoje eu vou filmar a minha noite com a Maria Alice, como tá sendo as minhas noites com a Maria Alice Então, já deixa muito like aí nesse vlog Regaça o dedo no like Ativa o sininho também, tá saindo vídeo todo dia, 7 horas da noite, vídeo novo aqui no canal, tá? Eu não tô esquecendo de vocês Continua saindo vídeo normalmente, então ativa o sininho pra vocês não perderem a notificação de vídeo Se inscreve lá, estamos numa 10 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo E segue no Insta também, tá aparecendo aqui em cima pra vocês Lá eu posto 24 horas, então vai lá, é, seguir pra vocês acompanharem tudo Quando a Maria, ela fica assim, gente, eu costumo colocar ela deitadinha de barriga Com a minha barriga, eu vou fazer isso agora Não fiz porque eu tava fazendo uns trabalhos Quer dizer, eu não fiz não, eu tava fazendo, parei, fiz o trabalho e agora eu vou voltar Lembrando que agora já tá de noite 6 horas já da tarde, é tarde, mas já tá de noite, né? Então eu tava até agora cantando Anitta Bang pra ela Pra ela dormir E aí, coloca aqui, amigo, por favor Pera aí, gente, deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui rapidinho Vem, vidinha de mãezinha Oh, meu Deus do céu Vai virar o bico aqui Vai virar você, minha vida Ai, minha princesa, ai Ai, meu amor Fica com a barriguinha aqui Cadê o biquinho? Olha, gente, ela fica, tipo, levantando aqui, ó, tá vendo? E cólica Cólicazinha Minha vida, mãe, passou gloss na boca, hidratante Tem como beijar a cabecinha do neném, não? Não gruda no cabelinho do neném? Né, meu amor? Deixa a mamãe fazer uma massaginha da barriguinha do neném Galera, a Maria tá aqui Vou trocar ela agora Vou ver, né, se ela precisa trocar, na verdade Olha, ela tá nervosa Pega o bico aloca na boca dele Olha, aqui papai Não, 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 não Maria Oi, Maria Tá nervosa, meu amor? Filho, tira a mão do papai, não, mãe Tá nervosa, princesa? Não fez tanto não, você fez chichizinho Não é, minha vida Não, papai. Bico, bico, bico. Nossa, agora eu tô nervoso com essa silêncio. Bico, papazinho, bico, ó. Que amargão? Não, papai. Tinha. Ó o biquinho, papai, é. Biquinho pra acalmar, ué. Né, meu amor da minha vida? É que eu não gosto que fique pegando nela, gente. Trocar e bichir roupa. Que delícia, papai. Só quando ela tá muito bem resolvida mesmo. Aqui, ó. Aqui, fraldinha do neném, princesa. Ó, biquinho, biquinho, mãe. Ih, olha a fraldinha do neném, princesa. Você dá um tapa no bico, velho. Coloca o seu dedo no meio e coloca na boca dela, que ela fica amordendo o seu dedo. Que hora. Ela é tão linda, né, velho? A gente fez um ótimo trabalho, meu amor. É, papai. Aqui, ó, dedo do papai. É, minha princesa. Marinho, tô terminando de colocar a fralda já. Ah, prometo. Aqui, ó. Acabou, acabou, acabou. Troquei Mary. Ela não tinha feito cocôzinho, não. Ela só fez xixizinho. E agora eu tô aqui dando mamar pra ela. Por isso que ela tava um pouco chatinha, sabe, gente? Por causa de fome. Né, meu amor? Aí agora tá aqui quietinha. Não vou mostrar pra vocês porque é meu peito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho. Aí, tá vendo? Tá aqui. Agora vai mamar. E de certo depois vai dormir. São seis e meia. Água do lado. Mais água do lado. Gente. Dez horas. E a Maria tá, ó, online. Olha só. Online, né? A cabecinha. Ela fica mexendo a cabeça como se tivesse três meses. Ó, ó. Soninho, papai. Olha, você tá com o dono, minha bebeda. O dono, bebeda. Ela, enfim, gente, Maria tá aqui, a gente vai colocar ela pra dormir. E aí, quando ela dorme, tipo, dez horas, assim, ela costuma acordar duas da manhã. E aí... Linguística. Você tá pegando a carinha dela? Você tá pegando o que ela tá fazendo? Mas, enfim, aí a gente, na hora que ela acordar de novo, eu vou filmar pra vocês. Na verdade, se ela não for dormir agora, eu ainda volto depois, tá? Mostrando pra vocês. Ó, linguística. Ó, linguística. Não é linguística. Vou fazer ela dormir aqui e depois eu volto. Galera, já são onze horas da noite. Pra ser mais exato, dez e quarenta. E a Maria tá sentindo um pouco de cólica. E eu tô tentando... Tô fazendo o máximo aqui, ó. Tem uma bolsinha aqui. Filma aqui, amor. Tem essa bolsinha aqui que a gente esquentou no micro-ondas. Eu tô fazendo assim, na barriguinha dela, pra ver se ela não sente cólica. E é isso. E eu não sei se eu fico segurando o bico, se eu fico segurando a bolsa, massageando. Quer que o papai segure? Quer. Aí o papai tem que parar de gravar. Então é isso, galera. A Maria tava dormindo até agora. E acordou. É minha vida. Quantas horas, amor? Meia-noite e quatorze. Meia-noite e quatorze. Tava dormindo até agora, gente. Ai, meu Deus do céu. Vou ver se pega lá no colo pra acalmar ela um pouco. Pera aí. Galera, meia-noite e quarenta. Agora. Coloquei músicas relaxantes no meu celular. E coloquei ali no beijo da Maria Alice. Pra ver se ela tome. Coloquei o beijo do lado da cama. Pra eu conseguir ficar balançando ele. Aqui, ó. Acho que não dá pra vocês verem. Porque o balanço é bem pouquinho, sabe? Mas ela tá dormindo e acordando. Toda hora. Minha-noite tá começando a doer. Mas é isso. Vou tentar dormir agora. Galera. Acho que agora é tipo duas horas. Duas horas não, desculpa. Quase três. A Maria já comeu. Já mamou. E agora eu tô aqui colocando lá pra arrotar. Três e dois. Não chorou de cólica ainda. Agora da madrugada, né? De noite ela chorou bastante. De cólica. Mas de madrugada ainda não. Graças a Deus. E tomara que nem chore. Ela já deu um arroto. Mas... Eu vou esperar pelo segundo. Aí se ela não der o segundo... Eu vejo. O que que eu faço? Cinco e cinquenta e seis, gente. Agora a Alice já acordou de novo. Vou dar uma mamar pra ela de novo, né, Maria? Sem estresse. Tô indo. Três e vinte e três. A Maria já amamentou e já voltou a dormir. Graças a Deus. Deixa eu voltar a dormir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Dez horas da manhã. Mas não acordamos essa hora. A Maria se acordou nove horas. Oito e cinquenta e seis, ela começou a chorar no berço. Peguei, dei mamar, coloquei pra rotar, começou a soluçar, coloquei no peito de novo. É rolo e confusão. Agora tá aqui tomando um sol com a vovó dela. Né, Mary? Só uns cinco minutinhos, porque o sol agora já é o sol das dez. Então, só uns cinco. A Zizô tá aqui, né, Zizô? Ai, princesinha. Você tá fazendo um lixo. O que que foi? O que que foi? Tá com ciúmes da Mary? Você tá com ciúmes da Mary Alice? Vou resumir tudo o que aconteceu. De noite, Maria Alice sentindo muita cólica. Aí a gente foi, deu remédio e tudo mais. De madrugada, zero cólica. Graças a Deus. Ô, Jolie. Ai, difícil. Calma aí, viu gente? Eu tô só esperando. De madrugada, zero cólica. A Mary Alice não deu cólica. Apenas acordou pra comer. E vocês viram, ela acordou duas horas da manhã. Voltou a dormir três e meia, se eu não me engano, né? Tá tudo aí, ela tá pra vocês. Depois acordou seis. Voltou a dormir seis e meia. Foi muito rápido essa hora. E aí, depois acordou nove. E agora tá ali. Aqui. Vê se eu aguento. Queria ficar com a cabeça em pé. Vê se eu aguento a Maria. Vê se eu aguento a Maria. É tá criada. Ai, a luz tá ruim. Vê se eu aguento. É a cara dela, tipo assim. Gente, o que que é isso? Mas é isso. A noite, a nossa noite tá sendo assim. Foi assim, essa. E eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like aí. Se inscreve no canal também. Estamos um a dez milhões. Ativa o sininho. Sendo vídeo todo dia. Sete horas da noite. Então ativa o sininho pra vocês não perderem notificação de vídeo. Segue no Insta, aparecendo aqui. Lá eu posto vinte e quatro horas. Então se você não me segue lá, você tá perdendo. Porque lá eu fico vinte e quatro horas online. Comenta aqui o que vocês querem ver no canal. Tá? Que eu tô sempre lendo, sempre deixando meu coraçãozinho nos comentários. É isso, gente. A noite foi essa. Virginia, você tá cansada? Tô. Ah, mas a Marialice é de boa, tal. Gente, a Marialice, ela é de boa, realmente. Tipo, se ela acordou duas vezes durante a noite. Só que eu... Esse negócio de sono picado acaba comigo. Se ela dormisse tipo cinco... Se ela me desse cinco horas pra eu dormir, direto, eu ficaria play, sabe? Eu acordaria play. Só que esse negócio de sono picado acaba comigo. Aí hoje eu fico... Até que agora na parte de manhã eu fico de boa. Agora vai chegando de tarde, ela fica assim, ó. De noite, então eu já tô assim, ó. E de noite é quando ela começa. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!